Olá, meus alunos do terceiro ano, sou o professor Daniel, vou dar continuidade às sequências didáticas, essa é a sequência que está ministrada por mim, professor Daniel, pelo professor Judon e pelo professor Clayton Bosch. Hoje vamos falar sobre equação da circunferência. Primeiramente, o que é a circunferência? Circunferência nada mais é do que um lugar geométrico, onde eu tenho pontos de um plano que dista igualmente, ou seja, uma mesma medida do raio, de um ponto fixo, denominado centro. Em outras palavras, a circunferência nada mais é do que os pontos dentro de um plano que tem a mesma distância da origem. Então, essa distância da origem até esse ponto é chamada de raio. Então, vamos ver aqui uma circunferência. Eu tenho aqui uma circunferência com centro, coordenada do centro A e B, não é isso? O centro da circunferência vai ter como coordenada o ponto A e o ponto B. E vou ter um ponto P, um ponto genérito dentro dessa circunferência, que eu vou ter como coordenada X e Y. Então, através desses dois pontos, eu posso determinar a minha circunferência. Vamos lá. Vamos aqui. Então, eu vi lá que a origem, determinei as coordenadas A e B, peguei um ponto qualquer, coordenadas X e Y. Então, dessa maneira, eu vou calcular a distância do ponto P ao ponto O, que é a origem da circunferência. E a gente já viu a distância entre dois pontos, vai ser X menos A ao quadrado, que é X2 menos X1, mais Y2 menos Y1, elevado ao quadrado. Só que eu sei que a distância do ponto P ao ponto O nada mais é do que o raio. Então, eu posso pegar aqui a raiz quadrada de X menos A ao quadrado, mais Y menos B ao quadrado, é igual a R. Certo? Como eu tenho uma equação aqui, eu posso elevar os dois lados ao quadrado, porque dessa maneira eu não vou alterar a minha equação. Então, a raiz quadrada cancela com 2, eu vou ter o que? X menos A ao quadrado, mais Y menos B ao quadrado. Tudo isso é igual a R ao quadrado. Então, agora eu tenho a equação da circunferência. Então, está aí a nossa equação da circunferência, ok? Vai ser X menos A ao quadrado, mais Y menos B ao quadrado, igual a R ao quadrado. Onde eu vou ter o que? Que A e B nada mais é do que a origem da circunferência, e X e Y são pontos qualquer dessa circunferência. Aí eu queria também colocar uma observaçãozinha aqui. Vou colocar uma observação. Quando essa circunferência tiver a origem no centro do plano cartesiano. Então, quando a circunferência tem centro em zero e em zero, o centro da circunferência é na origem do plano cartesiano. Então, a gente pode escrever a nossa equação da circunferência sendo X menos zero ao quadrado, mais Y menos zero ao quadrado, igual a R ao quadrado. Então, eu vou ter X ao quadrado, mais Y ao quadrado, é igual a R ao quadrado. Então, X ao quadrado, mais R ao quadrado, X ao quadrado, mais Y ao quadrado, igual a R ao quadrado, nada mais é do que a equação da circunferência que tem centro na origem do plano cartesiano, ok? Então, aqui é a nossa equação da circunferência. Agora, a equação normal da circunferência. O que é essa equação normal? Essa equação normal da circunferência é decorrente da equação da circunferência, que eu tenho X menos A ao quadrado, mais Y menos B ao quadrado, é igual a R ao quadrado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o desenvolvimento. Aqui eu vou ter X ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, vou colocar aqui na ordem alfabética, mais o quadrado do segundo. Desenvolvendo a segunda parte, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso igual a R ao quadrado. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter dessa maneira que X ao quadrado mais Y ao quadrado menos 2AX menos 2BY mais A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado é igual a zero. Então, eu tenho a minha equação normal da circunferência. Então, essa equação normal é decorrente da equação da circunferência. Porque eu vou pegar a equação da circunferência e vou apenas desenvolver ela. Ok? Então, tendo esses dois conceitos, vamos resolver as duas questões. Primeira questãozinha. Determine a equação da circunferência com centro em menos 3 e 1 e raio igual a 3. Se aqui são as coordenadas do centro, eu sei que A é menos 3 e eu sei que B é igual a 1. Ele disse ainda que o raio é 3. A equação da circunferência é X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual a R ao quadrado. Então, aqui eu vou ter que é X menos por menos mais 3, tudo isso ao quadrado. Mais Y menos por mais menos 1 ao quadrado. Tudo isso igual a 3 ao quadrado, que é o raio. Fazendo desenvolvimento aqui, eu vou ter o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo. Então, vai dar 6X mais o quadrado do segundo, que é 9. Mais Y ao quadrado. Perdão, gente. Aqui é negativo. Ah, tá certo. Positivo. Aqui, ó. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Certo? Aí eu vou ter aqui, ó. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Tudo isso igual a 9. Organizando aqui, eu vou ter X ao quadrado, mais Y ao quadrado, mais 6X, menos 2Y, mais 9, mais 1, menos 9, igual a 0. Então, usando a lei do cancelamento, 9 com menos 9 eu cancelo. Então, a equação da circunferência vai ser X ao quadrado, mais Y ao quadrado, mais 6X, menos 2Y, mais 1, igual a 0. Então, tá aí a nossa equação da circunferência, de centro, menos 3 em 1, e raio igual a 3. Vou fazer aqui mais um exemplo, né? Determine a equação da circunferência com o centro no ponto A, igual a 1 e menos 2, e que passa pelo ponto P, 2 e 3. Então, aqui, ó, eu já tenho a coordenada A, que é 1, tenho a coordenada B, que é menos 2, mas eu não tenho um raio. Eu preciso determinar o raio. Então, o raio nada mais é do que a distância do centro ao ponto P. Como eu sei que essa distância do centro é o ponto P, eu vou fazer a distância entre dois pontos. Então, a distância do ponto P a A. Vamos botar assim. Então, aqui vai ser igual a raiz quadrada, né? Aí vai ficar 2 menos 1 ao quadrado, mais 3, menos por menos, mais. Mais 2 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter, ó, 2 menos 1, vai ser 1 ao quadrado, mais 3 mais 2, 5 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter 1 mais 25, então aqui é igual a raiz de 26. Então, dessa maneira, eu determinei que o raio dessa circunferência é raiz de 26. Já tem o A e B e o raio, então a gente aplica na fórmula x menos A ao quadrado, mais y menos B ao quadrado, é igual a R ao quadrado. Então, eu vou ter que vai ser x menos 1 ao quadrado, mais y, menos por menos, vai dar mais. Mais 2, tudo isso ao quadrado, é igual a raiz de 26 ao quadrado. Então, aqui, ó, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais, segunda parte, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso igual, cancelo a raiz quadrada com o expoente 2, então tudo isso igual a 26. Continuando aqui, eu vou ter que é x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2x, mais 4y. menos 26, igual a 0. Então, essa equação da circunferência é x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2x, mais 4y, menos 21, igual a 0. Então, tá aí a equação da circunferência, que tem centro 1 e menos 2 e passa pelo ponto 2 e 3. Ok? Então, aqui a gente encerra a nossa sequência didática. Até o nosso próximo encontro e um forte abraço.